O CEFEC surgiu em 2007 como núcleo do Centro de Direitos Humanos D. Oscar Romero, ofertando cursos profissionalizantes para adolescentes e jovens. Em 2009, foi desmembrado tornando-se uma associação beneficente de natureza filantrópica, sem fins lucrativos. Com duração por tempo indeterminado, sob a direção das Irmãs da Congregação Católica e Irmãs da Providência. Com o objetivo de desenvolver ações de educação integral, biopsico-social e espiritual, cooperando para a efetivação dos direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social. A missão da instituição é promover e estimular permanentemente e gratuitamente a assistência social a todas as pessoas que dela necessitar, sem nenhum tipo de distinção, que estejam sob risco pessoal e social por meio de uma ação educativa capaz de proporcionar-lhes uma vida mais digna e saudável, com o propósito de incentivar e estimular a disseminação da cultura e a perspectiva de um futuro melhor. Os objetivos principais da instituição, de acordo com seu estatuto, são contribuir para a construção da cidadania das crianças, adolescentes, jovens e da família. Contribuir para o desenvolvimento psicológico, intelectual, cultural, social e espiritual. Implantar cursos e oficinas voltados ao desenvolvimento e à iniciação profissional, despertando do público atendido a consciência do trabalho como direito fundamental e como forma de promoção social. E promover a integração dos jovens no mercado de trabalho. O projeto surgiu da necessidade encontrada no bairro Marcos Moura, no município de Santa Rita, que tem aproximadamente 28 mil habitantes. Há exatamente 15 quilômetros de distância da capital paraibana João Pessoa, e que apesar de estar localizado tão próximo à capital, sofre com o abandono das autoridades governamentais, moradias precárias, exploração do trabalho infantil, exploração infanto-juvenil, tráfico de drogas, ausência de saneamento, falhas no sistema médico-hospitalar, educativo, de lazer e segurança pública. Em meio a toda esta realidade, o projeto CEPEC surgiu como fonte de alimentação dimensional, visando o desenvolvimento e as potencialidades do ser em sua plenitude, contribuindo para a inserção, na busca da sua cidadania, e resgatando valores relegados ao abandono pelas autoridades constituídas e à sociedade como um todo. Há 15 anos, fizeram residência em Marcos Moura as irmãs religiosas da Providência.